A cadeia produtiva do pinhão gera renda para milhares de famílias paranaenses. Para se ter uma noção, movimentou mais de 17 milhões em 2021, de acordo com o valor bruto de produção, conforme o levantamento do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. As regiões central, sul, sudoeste, concentram o maior volume de produção do pinhão. O Instituto Água e Terra liberou a colheita e a venda do pinhão neste 1º de abril e reforça a condição de maturação. A multa, em caso de desobediência, é de R$ 300 a cada 50 quilos apreendidos, além da responsabilização por crime ambiental. As normas e instruções de comercialização do pinhão são estabelecidas em portaria e têm como propósito conciliar a geração de renda e proteger a produção da araucária, ameaçada de extinção. Quando o pinhão cai ao chão, é uma oportunidade para animais, como a cutia, ajudarem a semear o fruto em outros lugares, garantindo a reprodução da araucária. As pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e alto teor de umidade, o que favorece a presença de fungos, podendo o alimento se tornar até tóxico para o consumo humano. Se ingerido, pode prejudicar a saúde com problemas como a má digestão, náuseas e episódios de constipação intestinal. Também não é permitida a venda de pinhões trazidos de outros estados. A safra começa em abril e normalmente segue até junho. A fiscalização é feita pelos agentes do IAT e pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde. As denúncias podem ser encaminhadas à ouvidoria do IAT, aos escritórios regionais e pelos telefones 41-3213-3466, também o 41-3213-3873, tem o 0800 também, que é o 0800-643-0304 e ainda a Polícia Ambiental 41-3299-1350.